E aí pessoal, bem-vindos! E hoje vamos relembrar um pouquinho do jogo Conan The Mysteries of Time. Conan é um jogo de ação e aventura em estilo side-scrolling, lançado para o Nintendo Entertainment System em 1991. Foi desenvolvido e publicado pela Mindscape. Esse jogo apresenta o personagem Conan, mas na verdade ele não se passa de uma cópia e uma adaptação muito porca e ridícula de outro jogo chamado Myth, History in the Making, e foi desenvolvido pela System 3. Conan está entre os meus personagens preferidos. Eu amo todo o universo criado por Robert Arvin Howard. Um universo carregado de elementos RPG com magia, guerreiros, demônios, monstros, sangue e muitos mamilos. Todos os contos são fantásticos. Os quadrinhos da espada selvagem de Conan imortalizaram o gigante de bronze com as histórias incríveis de Roy Thomas e desenhos do mestre Joe Buscema e Barry Smith. Além disso, os filmes do Conan, do Trazer Negger, foram um sucesso e ajudaram a criar a Conan Mania. Com todo esse background, você se depara com o jogo. A capa é bem bonita para começo de história. Levando em conta todas as capas das histórias em quadrinhos da espada selvagem, que eram obras de arte, essa aqui é bem legal. Mas aí você vai pegar o jogo, e aí você espera o mínimo de algo jogável, e se depara com um lixo inacreditável e tenebroso, que te faz querer jogar o cartucho pela janela. Na época do lançamento, já era ruim, e jogando hoje a coisa piora. Se você não tiver a paciência e não apelar para detonado, vai perder muito tempo. Muitos sites e revistas classificaram o jogo como um dos piores jogos do NES, e é bem fácil comprovar isso. O enredo do jogo se desenrola com Conan em busca de alguns artefatos poderosos que ofarão dele um rei. É isso que se entende, já que o jogo não conta merda nenhuma. O jogo é composto de seis fases. Conan passa pelas catacumbas, ruínas, cordavo do Rio Negro, florestas de Asgard, o castelo de Vanaheim e as tumbas de Zamboula. O jogo não perde tempo, nem tem interesse em contar a história ou dar alguma introdução. Depois do menu, você simplesmente cai na caverna e foda-se. A jogabilidade é básica dos jogos de plataforma. Andar para a esquerda, direita, pular, agachar, bater nos inimigos com chutes e socos, coletar os itens que eles dropam, avançar, avançar e matar os chefes. Os inimigos dropam algumas armas e poderes como as espadas, bolas de fogo, tridentes, cajados e algumas faquinhas que podemos usar. Além disso, traz um sistema de inventário que mais atrapalha, já que precisamos ficar pausando o jogo para trocar de item. E isso poderia ser facilmente contornado, fazendo a seleção pelo botão Select, tornando o jogo muito mais dinâmico. Fora isso, nós enfrentamos os esqueletos, goblins, outros guerreiros, magos, dragões, subchefes e no cenário de Asgard, tem um chefe que lembra o Thor ou Odin. O jogo até tenta trazer elementos de exploração, algo como um Metroidvania com um puzzle, onde precisa coletar alguns itens para ativar um mecanismo. Mas acaba transformando isso numa péssima experiência. Fazendo você perder tempo, indo pra lá e pra cá procurando os itens que nem um louco. Isso levando em conta o level design tosco, já que ele não te diz nada, nem indica o seu objetivo. Se bem que hoje em dia, esse tipo de bizarrice ia ser endeusada por alguns jogadores. Deixando claro que a dificuldade sempre é bem-vinda, desde que seja bem desenvolvida e tenha um propósito. A dificuldade pela dificuldade perde o total sentido. Falando em dificuldade, ela é alta. Passar da primeira fase é cansativo e chato. Aí você pensa, ah, mas faz parte, é um jogo antigo. Não, é porque o jogo é ruim e mal feito mesmo. Por causa dos controles terríveis que não respondem e nem tem uma configuração legal. É tudo bizarro. Por exemplo, pressionar pra baixo faz o personagem pular. Pra cima também. Ambos com saltos diferentes, o que deixa tudo muito confuso. E é necessário ainda pressionar simultaneamente o botão A ou B e o direcional pra realizar movimentos como agachar. Coisa sinistra. Muitas vezes o Conan cai das plataformas por movimentos que travam ou pulos e colisões mal feitas. A detecção de colisão é medonha. O personagem para de se mover quando é atingido por um inimigo no ar. Resultando em mortes instantâneas devido às quedas nos abismos. Além disso, os ataques com espadas e socos de Conan são muito lentos. E são feitos de uma forma que parece que os golpes não atingem os inimigos. Mesmo quando deveriam. Fazendo você ficar tentando se aproximar, golpeando sem parar e tomando dano mesmo assim. Fora isso, os inimigos aparecem do nada, brotam e ficam dando respawn num looping que deixa o jogo muito, mas muito chato. O design das fases é muito ruim. Na minha opinião é um jogo feio comparado aos outros do mesmo estilo da época. Onde já se fazia coisas mais bonitas, mesmo com a limitação do Nintendinho. Conan passa por cavernas, desertos, florestas e um templo que parece ser egípcio. Cenários sem muitos detalhes e com cores bem esquisitas. Os sprites são de baixa qualidade, as paletas de cores são limitadas e repetitivas. Com o Conan representado numa cor vermelha e laranja, com um tamanho bem pequeno. E o design dos personagens e cenários parecem que foram feitos às pressas, sem muita atenção. A música é nada demais, não combina muito com a ambientação e os efeitos de porrada são bem genéricos. Se tem algo que se destaca é a animação de salto, que parece bem feita na minha opinião. Concluindo essa bagaça, vamos então para a nota final. De 1 a 10, eu dou pra esse jogo nota 2. Conan se resume em uma palavra. Frustração. É muito fraco. Levando em conta que foi um jogo copiado ou adaptado de outro, isso ainda piora. Se fosse feito algo do zero, poderia ter ficado muito melhor. Infelizmente, o jogo falha em quase todos os aspectos técnicos e de design. Fazendo com que entre justamente na lista de piores jogos do NES. Nessa época, ainda tivemos o Golden Axe e o Rastan, já para o Master System. Que eram muito mais bonitos e são claramente versões de Conan sem a licença. Além de serem jogos lendários. Eu vou ficando por aqui com essa análise do Conan. Deixe seu comentário, seu like, se inscreva neste grande canal. E até a próxima, valeu! E até a próxima, valeu!